Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Faço rima, Mikezinho, Big Mike já esclareceu Nossa essência hip hop passou, mas nunca morreu Nós tá fazendo rima todo dia de quebrada Mesmo isolado a gente tá com a mente antenada Aí Mikezinho, chega comigo e encosta Por que que na folhinha você desenhou essa bosta? Eu vou te comprovisando A caixa baseado ou a Tice discotecando? Tô fazendo rima aqui, tô tranquilão Esse daqui é o Mike que fez o desenho então Só que eu chego aqui na disciplina Melhor você ir fazer seus desenhos Deixa que eu faço rima Mas sem atacar, faço rima pra engrandecer E no final das contas eu só tenho a agradecer O Bob e a aldeia em geral que tá em casa Por que isso daqui é freestyle Meio de rua, meio de em casa Sabe por que esse desenho agora eu vim desenhar? Na sua folhinha porque eu sabia que eu não ia ganhar Parabéns parceiro, ganhou a batalha da aldeia O único prêmio que tu ganhou foi uma folhinha feia Mal desenhada que eu joguei macumba Maldito, velho, maldito Mano E aí Mano Milag clique E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri